Depois que Júnior Maranhão cantou muito ela nos Engenho. Foi, foi. E eu pensei que a música era dele, viu? Aí depois veio o Wesley Safadão estourar a música. Bora, bora. O Austin Brasileiro. Eu escuto desde 2001, viu? Dedinho de ouro, né, filho? Foi o começo ali. Comecei a gostar de forró, de teclado através daquele cara. O cara é bom. O cara é bom, o menino é bom demais. Toca muito, toca muito. Toca demais. É demais esse menino. E aí, quem é? Júnior vai cantar outra. Vou fazer mais duas, né? Canta, pode atorar? Pode ser, pode ser. Ainda bem que você deixou, eu gostei que você deixou eu tocar. Jô, Jô. Digo nada a tu, Jô dos Trecado. Jô dos Trecado tá marcando presença aqui também. Vai ter uma... Agora, agora. É o sucesso da Seresta, viu? É a Seresta do Júnior Maranhão, o Matuto do Engenho. Vamos fazer o sucesso do momento. Alô, bigodinho. Curta e quer ser boa. Alô, Luciano Medeiros. Faz um pix. Faz um pix. Vai, Luciano. Vai. Me lascasse, vem pro quequê. Vem pro quequê, Luciano. Eu não mandei, não. Você vim, não. Hoje eu vou... Bora! Vou babar ele até o fim. Eu tô doido que ele faça um pix aí de cinco mil. Bora, senhor! Um conto de fadas E um capinteiro Sozinho, sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Se eu fosse um carpinteiro E você uma princesa E eu sem dinheiro E você com beleza Escuta, meu benzinho Se você me amaria E com pouco carinho Comigo casaria É show, papá É show, papá Máquina sete Também sem dinheiro Também sem dinheiro Escuta, meu benzinho Se você me amaria E com pouco carinho Comigo casaria Júlio Maranhão Matuto e Real Vem e voo Toca recordes Produções Alô, bigodinho Vazio Vazio Vazio